Olha o martelo aí, Mery Terezinha Mery Terezinha Mery Terezinha Mery Terezinha Um tromba de elefante, só tô te dando um floreio Precisas tomar burgante, precisas tomar burgante Só tá me dando um floreio, tu pensa que és bonita Mas o teu nariz é feio, eu sou um cara querido Petiço do meu rodeio, petiço do meu rodeio Diz que és cara querido, pensa que és mas não é Tu é mesmo é convencido, eu sim que tenho beleza Hoje eu te rasgo o vestido, hoje eu te rasgo o vestido Tu disse que tem beleza, toda gatinha miona Não sai de baixo da mesa, conheço bem o teu fraco Tua cara é uma tristeza, tua cara é uma tristeza Diz que conhece meu fraco, será que não te disseram Que pareces um macaco, te carrego na sacola E eu desmancho teu barraco, eu desmancho teu barraco Me carrega as da sacola, me jogo dentro da pia E aço na caçarola, me pego pro meu busquinho Sai daqui seu Zé Patrola, sai daqui seu Zé Patrola Me entrega pro teu busquinho, comigo isso ninguém faz Vem pra cá meu leitãozinho, aqui ninguém te castiga Eu ando meio sozinho, eu ando meio sozinho Aqui ninguém me castiga, ela já se apaixonou Acabou a nossa briga, o juiz deu um sinal Pra acabar nossa cantiga, pra acabar nossa cantiga O juiz deu um sinal, e o desafio do martelo está chegando ao final Viva o povo, viva Deus, e viva o mundo em geral